Bom dia, meu povo! Povo de Deus, povo abençoado! E aqui estão os meninos agora continuando a saga, a nossa saga de 15, 15 dias. Estamos transplantando, retirando os pés de coco aqui, as mudas ainda, né? Pra nós levar pra um lugar definitivo. Eu esqueci de filmar o começo. Gente, ainda perdi quatro pés de coco, não teve jeito. O sol aqui tava demais, o verão grande demais. Por mais que eu molhasse todos os dias. Às vezes não dava certo todos os dias. Só sei que perdi quatro pés. Tem o quê? Quantos neca? Dois, três, quatro, cinco, seis. Parece que ainda tem oito, eram doze, né? E aí nós estamos hoje mudando pelo menos, pelo menos quatro. Vamos transplantar hoje quatro. E nem vai dar pra fazer tudo hoje, porque os meninos só podem vir meio dia. Mas eles já cavaram aqui os buracos, pra colocar, né? As covas. E já trouxeram um. Oi? E agora estão plantando ali outro. Não tá muito baixo, não, neca? Não. Tá não, neca? Eu tô achando tão baixinho. Eu ponho a miúdo. Mesmo assim, neca. Eu acho que era pra ter colocado mais terra embaixo, não? Não, foi botado. Foi botado. Homem. Que nem miúdo mesmo. Sei não, viu, nequinha? Vamos ver lá. Esse ali eu sei que tá bom. Vai dar uma banha. É, tomara que não morra nenhum, né? Ah, meu senhor. Vamos pegar. Não era nem pra ter pegado isso aí. Hoje era pra gente plantar só os grandes. Os grandes. E eu fiquei, ó. Fiquei aqui focada na filmagem. E aí perdi, tá vendo? Perdi o foco. Da plantação. A gente tá fazendo aqui sem técnica nenhuma. A gente não entende muito disso. Sabemos que aí vocês... Tem gente que entende muito mais. E vai dizer que tá errado. E realmente pode ser que esteja mesmo. A gente tá fazendo aqui só no braço. Como diz o outro. Aliás, tudo que a gente faz aqui é no braço. Você entender. Esses pneus furados eu vou querer lá pra cima. E aí a gente faz tudo é sem saber mesmo. Aqui não tem nenhum... Não temos agrônomo. Não temos... Sei nem quem é o técnico assim que... Que saiba informar pra gente. Pessoas que entendam bem de planta. Aqui a gente faz no braço mesmo. Como diz a história. Do jeito que a gente entende que seja correto. O melhor correto possível. Então, vamos agora levar o próximo, né? E aí vamos colocar mesmo um bocado de terra lá. Pra não ficar fundo. Porque aquele lá eu tenho a impressão que a gente faz. Você precisa a gente arrumar, negra. Não é aquela miúdinha aí. Não sei não, viu? Abafo aí. Só sei que já tá ficando bonito. E vamos aqui plantar mais um. Plantar ou replantar, transplantar. Não sei como é que a gente diz. Ai, meu Deus. Tomara que eu não morra nenhum, não. Porque daqueles outros que eram 12, eu perdi quatro. Opa. Onde está certo esse negócio? Deixa eu tentar tirar esse carrinho. Tem que tirar O saco plástico Quando chegou a moldinha do coco Eu coloquei no saco plástico Não vou extrair Tomara que dê certo, meu Deus Pronto Já plantamos esse E aquele lá que eu tô achando tão pequenininho Depois que foi colocado ali Na cova dele No buraco dele Tô achando muito pequeno Não sei não Tem pressão que é preciso Levantar ele um pouco Que é o que eu vou já fazer Hoje o nosso serviço aqui é Dar um armário nos pés de Buganville Porque eles estavam todos espalhadão Se eu tinha desprezado eles um pouco Coitados Aí hoje o Neca tá colocando aqui Uns paus Enquanto eu não posso fazer um pergolado Porque aqui eu quero fazer um pergolado Mas aí ele já Já dei uma podada neles Isso aqui tudo foi eu que tirei Com a serrinha Já coloquei no lugar onde foi cortado Já coloquei Canela Depois eu vou podar mais ainda um pouco Porque eles têm que ir crescendo Era pra mim ter feito isso desde o início Pra eles irem crescendo Direitinho Mas Não dá pra corrigir Eu acho Esse aqui depois eu vou podar mais ainda E assim nós estamos fazendo Amarrando com cordas Pra eles irem crescendo Assim bem ereto Vamos fazer nesses outros E assim Vai dar certo Se Deus quiser Né, Neca? É Vai dar certo Confiar em Deus Pronto Pronto Nossas Nossas planchinhas Ficaram assim Depois que colocamos esses Paus Pra elas irem subindo Vou ver se eu 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 Essa outra também Coitadinha Estão mesmo Urchinha Por causa que Foi um belo do serviço O outro Néca, muito obrigada Ficou joia, Néca Isso era pra mim ter feito Desde o início O branquinho Estamos tentando Ele ainda é novinho Porque um grande Que eu tinha Nós fomos no transplante Ele morreu Esse aqui também Engraçado que eles ficaram alto Tava só a moita no chão Esse aqui também Eles estão sem flores Porque tá chovendo muito E eles não gostam de chuva Parece Então Tá aqui Minha fileira A fileira A fila Não sei como é que a gente diz De Bugaville Não sei como é que a gente diz Quem é que a gente diz Obrigado.